Mais um vídeo, mais um vídeo. Seja bem-vindos a Mecânica Nunes, o seu canal da informação. Beleza, galera? Beleza? Mais um vídeo aí, o canal aí, pra encher esse canal de informação. Agradeço você, que tá... Beleza, beleza, galera? Mais um vídeo aí, pra encher esse canal de informação. E manter essa galera aí, cada vez mais atualizada e bem informada, quando o assunto se trata de Firefly. Este Firefly aqui, que hoje eu vou mostrar no vídeo, que no caso já tá editado, aqui é só uma introdução, pra falar um pouco dele. É do Diego, nosso inscrito. Eu fiz um vídeo dele, vou deixar um cardzinho aqui em cima, né? Mostrando aí que o carro dele acendia a luz do óleo, só quando tava quente. E por incrível que pareça, não fazia aquela barulheira que a maioria dos Firefly faz. Aham, sei. Por questão de pressão de óleo baixa. Qual milagre? Não sei, mas não fazia. Mas a luz do óleo acendia. E no vídeo, né, vocês devem terem visto, aí você que acompanha o canal há muito tempo, que acompanha todos os vídeos da Mecânica Nunes. E eu agradeço, é claro, pela tamanha audiência. Você deve ter visto lá, bem claro, né, que as bronzinhas dele desgastou feio. Tinha uma baita folga de mancal, as bronzinhas de mancal, né? E, neste vídeo, eu quero mostrar pra galera como se deve usar o Plast Gauge, ou, quem não tem um Plast Gauge, usar o método que eu uso fácil, que é a sacolinha, tá vendo? Sacolinha de mercado atrás da bronzinha. Não é o certo, mas serve. Quando eu falo que serve, é porque muitos mecânicos, infelizmente, têm o hábito de confiar muito na retífica. Não que elas não sejam confiáveis, mas elas são passíveis de erro, como eu e você que tá do outro lado da tela, é claro. E eu quero dizer pra você fazer isso, por qual motivo que eu falo pra você usar a sacolinha? Porque quando você apertar, quando você torquear no virabrequim, né, a capa da biela, e você der o torque de acordo que pede, né, o, no caso, o simples, né, no caso, o manual de montagem de motores, etc. Que eu tenho no Facebook, né, quem não me segue no Facebook, vai lá, Mecanica Nunes, e no Instagram, arroba mecanica.nunes, lá, tem a tabela lá de torques de todos os motores 3 cilindros, tá? Exceto, deixa eu ver, não, acho que eu tenho de todos lá, dá uma olhadinha lá que você vai ver, segue a gente lá, agradeço aí, tá? Então, voltando aqui, quando você coloca no virabrequim, você não precisa pôr óleo, tá? Nem precisa pôr óleo, mas se quiser, pode passar um dedinho, não custa nada, você vai lá e vai dar o torque. E quando você der o torque, tem que travar no virabrequim, tem que travar, isso é quando tem a sacolinha. Aqui, ó, tá um restinho do material do Plastigate, vamos ver se dá pra vocês verem, ó, pronto, ali, ó, tá vendo? Esse cerdinho ali, ó, vocês estão vendo ali a manchinha verde? É o que sobrou do Plastigate, tá galera? Plastigate, pra você que não sabe, é essa criancinha aqui, ó, que te ajuda no ajuste de motor, beleza? Existe uma tabelinha, você vai ver aqui, ó, que tem, né, vários, ó, vários diâmetros, tá vendo? Tá vendo? No caso, a família Firefly, eu recomendo que seja, no caso, a folga, no máximo, essa. Quando ele é menor, quer dizer que a folga é maior. Quando ele é maior, quer dizer que a folga é menor. Ou seja, quanto mais largo ficar o Plastigate, após o esmagado, quer dizer que ele tá muito mais justo, tá? Então é oposto, quanto mais largo, mais justo. Por quê? Porque na hora que você aperta os parafusos da capa da biela, ele tende a espalhar pro lado. Então, quanto mais justo ficou o motor, mais largo ele fica, certo? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu vou mudar a câmera, eu vou mostrar pra vocês no virabrequim. É simples de usar, não tem segredo, não tem segredo nenhum. Você pode aplicar ele no virabrequim, no caso, aqui no virabrequim. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem aqui, deixa eu ver se vai dar pra dar um zoom. Ah, não dá, nesse modo aqui minha câmera não dá, infelizmente. Mas aqui, ó, você vai pôr o Plastigate, ó, tá vendo? Na posição horizontal. Não precisa pôr um grande, só um pedacinho que dê a largura, né, no colo da biela. Quando você colocar a biela que você torquiar, aí ele vai mostrar aqui a largura que ele ficou, e você vai colocar do lado, e você vai ver como, qual deles vai, vai ficar. Se é esse, esse, esse ou esse. Como eu falei, aqui, ó, nesse caso, eu acho que ficou entre esse e esse. Entre esse e esse. Que dá em média 3 centésimos de folga a 2,5 centésimos de folga, tá? Aí acho que seria 2 centésimos e meio milésimo. Se eu tiver errado, pode me corrigir aí. Você que conhece um pouquinho mais de Plastigate, pode me corrigir aí. Mas quem não tem acesso a ele, repito, repito, coloco uma sacolinha de mercado não precisa dobrar ela, né, atrás da bronzina e torqueia, travou, tá joia. Não travou, manda de volta pra sua retífica. E tem um inscrito nosso aí, que o nome dele é Jefferson, ele é de PH, acredito que ele vai assistir esse vídeo. Acredito que ele vai assistir esse vídeo. E ele teve problema, já desmontou 3 vezes o Firefly dele. 3 vezes, no caso, do cliente dele, que é, se trata de ser de uma locadora. Por quê? Porque confiou. Não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. A minha retífica, que é a retífica ali, mano, quando eu mando pra eles o virabrequim, eles pedem o subcártel, pedem o bloco, pedem o vira, é claro que vai retificar o vira, é óbvio. Pedem as bielas, já vai estar lá na mão deles, porque geralmente eu troco pistão, né, em alguns casos é óbvio. E as bronzinas, por quê? Eles montam, eles montam, apertam com as bronzinas, sem o vira, medem com o súbito, de acordo com a medição que o súbito apresentar, eles retificam o virabrequim de acordo com a medida que tá. Então, dependendo da marca da bronzina, sempre tem uma diferençazinha, né, que seja um fio de cabelo, mas tem. Então, eles fazem a retífica com base nisso. E repito, a família Firefly exige muito do ajuste do virabrequim. Pra você que não sabe a função da bomba de óleo, muitos acham que bomba de óleo só gera pressão, tá errado. Ela gera vazão. A pressão, quem gera é o ajuste das bronzinas, é igual o ser humano. Tipo isso, a sua artéria começou a obstruir, sua pressão vai nas alturas. Certo? Então, lembrando, e a vazão, por sua vez, ela é gerada através da viscosidade do óleo. Pra você que não sabe, a viscosidade do óleo influencia muito na vazão. Então, se você engrossa o óleo, a vazão cai, a pressão sobe, elas invertem. Lembra quando você tinha o Monza EFI, um Big Sol, ou o Corsa EFI, um Big Sol, ou o próprio Gol, né, o APzinho lá, EFI, um Big Sol, que você colocava o manômetro e você apertava aquele parafusinho Torx no regulador de pressão lá no corpo TBI. Quando você aumentava a pressão, a vazão diminuía. Quando você diminuía a vazão, a pressão subia. É a mesma coisa, galera. Então, atente-se bem a isso. Então, pra esse carro ter potência, ter eficiência, baixo consumo e zero ruídos, você vai depender muito dessa pressão do óleo aqui, ok? Então, deixando bem claro, a pressão do óleo e a vazão é muito importante. Então, sem mais delongas, vou deixar o vídeo pra vocês aí, mostrando aqui, né, na hora que eu torqueio lá, a largura que fica abrãozinha. Então, até já. Então, galera, ó, como eu havia dizendo aí, ó, né, como eu disse pra galera aí, a regra aqui é essa aí, ó. Tá vendo, ó, ó, deixa focar, ó. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui a medida que eu mais tenho usado. Pera aí, segura aí, ó, paciência. Pronto, deixa eu ver. Deixa eu ver, acho que vai ser esse aqui. Deixa eu mudar aqui a posição do vídeo, é por causa do reflexo. Pronto. Ó, eu acho que vai dar esse aqui, ó. Ó. Vai dar mais ou menos esse, ó. Deixa eu ver. Deixa eu saber isso aqui, focar. Pronto, ó. Mais ou menos esse? Ou talvez esse? É, acho que talvez esse, ó. Então, ou seja, 2,5 centésimos de folga, tá vendo, ó. Ó, eu pensei que ficasse no 3 aqui, mas não, ó. Ó, ficou no 2,5, tá vendo, ó. Então, ou seja, tá com ajuste legal. Isso aqui eu falo da biela. Do mancal vai dar um pouquinho mais de trabalho pra mim fazer aqui, mas eu já fiz. Mas é só pra vocês terem uma ideia de como é que funciona. O plastiguizinho, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui pra ver se não fica grande. Voltando. O plastiguizinho, nada mais é que esse aqui, ó. Se não dá nada, é insignificante. Procede, ó. Deixa eu... Pronto, é insignificante. Olha a largura que ele vem. Então, você vai cortar um pedacinho dele. Você vai colocar ele aqui. Você pode prender o vira na sua morsa. Você pode prender no seu suporte pra montagem de motor. Eu não tenho aqui, porque meu espaço em casa é pequeno. Mas eu uso geralmente a morsa aí pra prender legalzinho, sem machucar ele. Claro que você vai prender, né, nessa parte aqui que ela é áspera, tá? Pelo amor de Deus, não vai prender aqui pra não machucar onde vai o retentor. Certo? Tá vendo aqui, ó. Então, é isso aí, ó. Você colocou um pedaço aqui, aplica a biela, torqueia ela. Quando você torqueia ela, ela vai esmagar. Da largura que ela esmagar, ela vai estar te mostrando qual ficou o ajuste. E aí você vai usar a tabelinha da própria embalagem, beleza? Então, é isso aí. Não tem o que dar errado. Fazendo isso, você vai trazer um ajuste perfeito. Ah, Nunes, mas eu não tenho plastic gauge, não achei pra comprar. Tá bom, amigão. Então, você faz isso, ó. Usa a sacolinha de mercado atrás da bronzinha e torqueia. Travou? Tá justo. Não travou, seu motor não ficou bem usinado. Ou seja, ele passou da medida. E não tem como voltar, tá? Porque essas capas de biela, elas são fraturadas aqui. Elas não são iguais antigas de Celta, que dá pra você dar uma desbastadazinha de leve aqui. Essas aqui, sem chance. Tem uns gambiarreiros aí, né? Que dá uma porrada aqui atrás, mas eu não recomendo. Então, aí fica assim, ó. Tá vendo? Ficou um pedacinho aqui e ficou um restinho aqui, tá vendo? Ficou um restinho. Então, torquiu. Precisa passar óleo? Não precisa. Quiser passar, passa. Eu prefiro não passar, porque aí eu pego uma folga melhor. Né? Porque se eu passar óleo, já vai ficar mais justo ainda, certo? Então, eu prefiro sem óleo. Mas cada um, cada um, sem problema algum, beleza? Então, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Agradeço você ter ficado até o final do vídeo. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, para que este vídeo se torne mais e mais relevante, né? E alcance mais e mais pessoas. A mecânica do Unis só tem a agradecer. Então, espero que você tenha compreendido aí o vídeo, beleza galera? Então, vejo vocês num próximo Firefly. Uma próxima missão, seja ela qual for. A mecânica do Unis está aqui para ajudar você. No que precisar, chama a gente. Tchau, tchau.